Olá pessoal, tudo bem com você? Eu sou a Tayane Espero que vocês gostem do meu tipo de conteúdo Olha a minha faquinha Que linda Que linda Eu sou um cheiro infinito Gente, as vezes eu acerto As vezes eu não acerto, tá? Tchau Vou mostrar meu perfil Pra vocês É que eu tô logo aqui No meu jeito Não tem muita coisa Ah, mas como você tem Como você tem Essa faca rara Se você é de nível baixo Gente, é porque Quando eu tava começando a jogar Eu comecei Eu ganhei o nível 10 Eu ganhei a cookie blade Aí eu fui trocando, trocando Eu tinha raibon Aí eu troquei a candy Que a candy vale mais que a raibon Entendeu, gente? Eu já queria muito a candy Que na minha outra conta que eu tinha Eu tinha muita faca E eu perdi essa conta Alguém pegou e roubou Fiz alguma coisa Vou pedir ela pra me doar um pouquinho de faca Vou pedir ela pra me doar um pouquinho de faca Deixa eu trocar aqui de faca Vou botar essa daqui Gente, eu não tô jogando ela não Porque eu preciso de faca Eu não posso fazer nada Que eu tô fazendo 17 horas Paga a nossa Que eu tô fazendo Mas não vai Vai estragar a nossa amizade Que eu tenho um cartilicato Vê? Vai Nossa, gente Tá bem ruim pra me escrever Subi aqui pra não fazer eliminação Agora vocês vão ver Eu sou a melhor de todos os tempos Sofia Confia, gente Confia que eu sou a melhor Se eu só confio em mim Não fala mais nada Eu soube aqui nesse teatro Gente, a mira daqui é muito grande É o que eu soube aqui É o que eu soube aqui É o melhor presente da história Eu tenho que me pular Valeu, valeu, valeu Eu sei que eu tenho, gente Mas eu preciso de atuação Pra eu fazer atuação Será que a área deu, gente? Nossa Seja humilde, Tatiana Humildade Gente, eu sou mais xerife do que manda, tá? Vou trocar minha facinha Dica pra você fazer uma troca bem justa Se o manda tá atrás de você, pula, 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 pula Ai, gente, esconderijo que vocês também não sabem Você pode esconder aqui atrás Um ótimo esconderijo E alguns esconderijo que tem esse mapa Como esse daqui Vou esconder aqui, tá, gente? É escondido Ah, não Vou esconder lá atrás da porta Gente, eu vou ver quantos que é aqui Um emoji Um treco pra me comprar Não, não quero poder Emoji Emoji Dá quase pra me comprar Um emoji Ah, vou comer uma tortinha Hum, essa torta tá boa, hein? Hum, que beleza E agora, gente, eu fico escondida para sempre Não deu certo sair pela porta, não Viu, gente? Por isso você tem que pular Tem que pular, 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 pular Você tem que ser um canguru, ó Canguru, canguru Canguru, canguru Canguru, canguru Canguru Você tem que pular igual um canguru assim, ó Ó, 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 ó Olha como é que eu pulo Ui Eu pulo bem, ó Ui 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 Fazendo um piscô no mundo Ui Gente, eu vou fazer um parkour aqui Eu não posso pisar no verde Ui Ui Gente, eu não posso pisar no verde E fez coisas que até a gente não sabia que ele gostava Dá Ui 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 Gente, vocês estão vendo como é que eu pulo alto, né Ui 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 Não, gente Ui Comi uma torta Vou ir nesse mapa aqui Tomara que eu seja morta Eu nunca sou direito Torta Me dá sorte Vou fazer a dancinha da torta Vou fazer a dancinha da torta Pera Torta Me dá sorte Me dá uma sorte Eu amo comer torta todas as manhãs Ui Torta Me dá sorte Me dá muita sorte Então Torta Me dá sorte Não pode não Torta Me dá sorte Gente, essa torta tem que me dar mais sorte Fala pra ela me dar mais sorte Também E eu fico Gente, eu vou ver aqui O que eu quero muito Essa faca aqui Se vocês quiserem fazer a doação dela Eu também aceito Ai, gente Pra quem quiser jogar comigo Meu nome é Lasanha Ó É a minha antiga conta, gente Não roubar É Brigadeiro Lou Entendeu? E eu vou mostrar aqui pra vocês Pra vocês verem Se vocês quiserem jogar comigo Tô avisando Se vocês quiserem também fazer historinhas comigo Pode Eu posso Como é que eu posso falar Eu posso fazer historinha com vocês também Nossa Che que vai Che que vai Che que vai Quem diria Pulei, consegui! Pulei, me dá sorte, ai, eu peguei uma sorte da tua, gente, eu vou fazer assim, ó, e assim eu sou melhor. Pulei, me dá sorte, ai, eu vou fazer assim, ó, e aí, eu vou fazer assim, ó, e aí, eu vou fazer assim, ó. Matei Xerife já começou a me atentar Você é xerife? Não E como eu faço a festa? Agora a festa vai começar Oi gente, adeus a pessoa Adeus a pessoa Ali Super Canguri Eu não sei cadê essa moça Gente, eu vou pegar essas moças aqui de uma vez, olha só Aí, agora pronto, agora eu vou ter meu alvo E aí 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 Bom, me dá sorte Tchau, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo E tchau